E tem novidade no Paraíba de Prêmios, viu? Você sabia que agora ficou bem mais fácil e rápido pra você autenticar o seu certificado de contribuição? É isso mesmo, você só precisa do número do seu telefone, CPF e o código de barra do seu certificado. Então, já pode garantir agora mesmo os seus certificados, porque domingo, dia 20 de setembro, é dinheiro que não acaba mais no Paraíba de Prêmios. Você pode ganhar 3 mil reais no primeiro prêmio, 4 mil no segundo prêmio e 5 mil no terceiro. No quarto prêmio, são 60 mil reais em dinheiro. E tem mais de 20 rodadas da sorte de 300 reais e 250 pra um revendedor pé-quente. Todos os prêmios são dupla chance. Garanta agora mesmo o seu certificado do Paraíba de Prêmios por apenas 5 reais. Veja só. Há 5 anos no Estado com ética, transparência e respeito a você. O Paraíba de Prêmios vem realizando os seus sonhos nas manhãs de domingo. E neste domingo, 20 de setembro, não é diferente. Você pode ganhar 60 mil reais em dinheiro no quarto prêmio, 3 mil no primeiro prêmio, 4 mil no segundo e 5 mil no terceiro. 20 rodadas da sorte de 300 reais, mais premiação para os revendedores pé-quente. Com 5 reais e dupla chance, garanta já o seu certificado do Paraíba de Prêmios.